E aí E aí E aí E aí E aí Como toda terça-feira aqui para vocês Especial Copa do Nordeste Hoje a respeito sobre o Esporte Clube Recife Se você já gosta de tipo de tema Deixa seu like, compartilhe com seus amigos Ative o sininho de notificação Para receber meus conteúdos diários E bora para o vídeo O Esporte Clube Recife nasceu no dia 13 de maio de 1905 117 anos de história Seu principal estádio É a Ilha do Retiro Com capacidade total de 26.418 lugares E os seus principais rivais são Náutico e Santa Cruz E sua localização Em Recife e Pernambuco O Guilherme de Aquino Fonseca Foi o criador do Esporte Clube Recife Ele era de uma família rica na região E o Guilherme foi estudar na Inglaterra Para engenharia Enquanto voltou Em 1903 Ele também trouxe não só a engenharia Mas a administração no futebol E depois do contato com o futebol Alguns jovens criaram o clube O nome do Esporte Clube Recife Juntamente com o Guilherme de Aquino Fonseca E em 1905 A Associação dos Empregados de Comércio Recife Como os jovens Como eu falei Colocaram o nome do Esporte Clube Recife Como o nome principal do clube E no dia 22 de junho De 1905 É o primeiro jogo oficial Contra o Windows 11 E o jogo foi em 2x2 E o esporte possui Vários esportes Além do futebol Hoje em dia O clube possui Um Campeonato Brasileiro de 87 Uma Copa do Brasil em 2008 Uma Série B em 1990 Três Copas do Nordeste em 1994 2000 e 2014 42 Pernambucano O último em 2022 Se eu não me engano E três Copas Pernambuco 98, 03 e 07 E agora vem para vocês O top 5 dos artilheiros E também quem mais vestiu A camisa do esporte Começando agora com o top 5 De quem mais vestiu A camisa do Esporte Clube Recife O primeiro lugar é o Magrão Com 732 jogos Em segundo o Briar Com 569 gols O Durval Do terceiro lugar Com 472 jogos O Leonardo Com 4º lugar Com 367 jogos E o Richerlin Em 5º lugar Que mais vestiu a camisa Do esporte Com 365 Lugar É... 365 jogos E ainda o Esporte Clube Recife Teve alguns ídolos Que passaram E claro que tem Outros ídolos Mas eu só falei Alguns para o vídeo Não ficar Curto É longo E os jogadores Que eu trago aqui Para vocês São eles O Carlinhos Bala O Raul Bentecur Dadá Maravilha Neto Baiano Jorginho Pernambucano Mirandinha Emerson Leão O Magali E Diego Souza Tiveram sua contribuição Para atuar Pela equipe Do Esporte Clube Recife Então é isso Para vocês terem gostado Eu falo um pouquinho A respeito Da história Do Esporte Clube Recife Que é um dos maiores Clunes de Pernambuco E que atualmente Está na Série B Do Campeonato Brasileiro E eu espero Que vocês terem gostado Do vídeo Encerrando aqui a transição Fiquem todos com Deus E fui Tchau